A Agência Europeia de Medicamentos, chamada pela sigla EMA, já tinha dado mais cedo o sinal verde para a vacina. O imunizante usa uma tecnologia mais convencional em relação às empregadas por outras vacinas já autorizadas, o que poderia reduzir o ceticismo entre os não vacinados. A autorização ocorre no momento em que crescem as advertências em todo o mundo sobre o avanço da variante Ômicron, muito mais contagiosa. O bloco já assinou um contrato para a compra de até 200 milhões de unidades do imunizante, que é administrado em duas doses. A Novavax afirma que sua vacina contra a covid-19 apresentou uma eficácia de 90,4% em um vasto ensaio na América do Norte. Mas o laboratório reconheceu que está testando o imunizante contra a variante Ômicron e que ainda trabalha em uma versão específica que ataque a variante. Todas as vacinas ensinam o sistema imunológico do corpo a atacar o coronavírus, mas fazem isso de diferentes formas. A chamada tecnologia de subunidades de proteínas da Novavax já foi testada e utilizada durante décadas para vacinar humanos contra doenças como a hepatite B e a coquiluche.